Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal e hoje, galera, trazendo aí dois Glitch aí para vocês, tá? Tanto para iniciantes na profissão do colecionador, como para os velhacos também, beleza? Então, bora para o Glitch, tá? Se possível, deixa like, compartilha. Vamos que vamos, galera. A gente está chegando aqui, vamos começar primeiro com o Glitch para os iniciantes, tá, galera? É bem simples, ó. Está vendo essa carta aqui de tarot? A gente pega ela. Pegando 150 XP aí. Agora que eu vou mostrar a localização para vocês aí, ó. Tá? Apertei errado. Essa é a localização da carta, tá, galera? Eu vou mostrar logo no início, ó. Eles vão para um ponto de interesse aqui, tá? E outro ponto de interesse aqui, galera, é bem simples, tá? Esse método aqui, ele não requer nem a pá que nem o detector, ó. Fica entre Van Horn e entre Andesburgo, tá? Então, aqui está a carta e aqui é o ponto que a gente vai precisar ir para a carta duplicar, beleza? Então, começando o Glitch aí para iniciantes. E quem quer saber o método para os velhacos aí, quem tem a pá e o detector, fique aí, que logo, logo a gente vai passar aí as localizações para vocês aí de mais colecionáveis aí que requer o detector e a pá, beleza? Chegando aqui, galera, você dá a volta nessa arvorezinha aqui, ó. Volta. Beleza? É bem simples, é bem fácil. Aqui você vai pegar 10 cartas, velho. 10, tá? Que é o máximo de colecionável que você pode coletar aí por item, né? Um mesmo item, você pode coletar ele 10 vezes, tá? Então, a gente, chegamos aqui de novo, como vocês podem ver, duplica, tá, galera? Duplica mesmo. E você sabe qual que é o melhor? O melhor é que quando você juntar as 10 cartas, você pode vender na Madame Nazar, tá? E, cara, olha onde a Madame Nazar está hoje, tá, galera? Olha isso, cara, que massa. Madame Nazar está aqui, ó. Meu, você coleta 10 cartas, vem, vende na Madame, volta e refaz. Cara, você vai ganhar com 10 cartas, 1500 XP. Cara, hoje você sai do iniciante da profissão, eu tenho certeza, cara. Lembrando, esse método aqui, ele vai estar funcionando até 9 da noite, tá? Se você é iniciante, começou hoje na profissão, cara, hoje mesmo você pega o nível 20, se você tiver foco, tá? Hoje mesmo você fecha a profissão, só que esse daqui, ó. Porque, assim, cara, é muito rápido, velho, olha isso. Enquanto a gente está falando aqui, trocando ideia, eu já vou para a terceira carta, tá? 3 minutos de vídeo aí, né? Fora a introdução aí e o restante, tá? É muito fácil, tá? Se possível, deixa like. E agora a gente vai coletar mais uma carta aqui. E vamos aí para o glitch dos velhacos aí. Por que velhaco? Os velhacos, galera, já tem a profissão upada. Os velhacos aí, eles já têm, já possuem a pau detector, beleza? Então, eles também possuem aí, tá? A profissão do Monshine. A gente vai usar hoje a profissão do Monshine. As missões para duplicar, beleza? Eu dupliquei aí três vezes a carta, como vocês podem ver. Funciona, tá? Então, agora eu vou aqui tirar, né? Esse ponto aqui, que não nos interessa mais. Porque agora a gente já vai partir aí para os velhacos aí, né? Então, os velhacos aí, desde já, se possível, deixa like, né? Vamos marcar o primeiro ponto de interesse aqui, tá, galera? Mais ou menos aqui, já já eu vou lá mostrar para vocês ao certo aí, tá? O próximo ponto, ele é bem aqui. Segundo, o segundo não, o quarto ponto é bem, bem aqui, galera, ó. Aqui, lembrando, esse item aqui, este daqui, ele é aleatório, tá? Então, ele nunca vai vir o mesmo aí, nunca não, nunca diga nunca, né? Mas ele costuma variar aí os itens quando você coleta, tá? Então, tira um print de tela aí, a gente vai coletar esses quatro itens aí, tá? A ordem não influencia, não altera nada aí, tá? Então, vou começar por aqui, tá? Então, bora. Vamos coletar os itens e vamos duplicar eles, galera, tá? Na missão do Monshine aí, a galera, eu acho que já saiu do vídeo, né? Já pegaram a localização aí, mas eu vou dar sequência aqui, eu vou fazer para vocês, mostrar que funciona. Aqui você vai pegar o do seu detector. Esse é o primeiro item, beleza? Bora coletar o restante aí. Galera, chegamos aqui no último item. E agora chega o momento de a gente duplicar essas localizações, voltar para cá e refazer todas elas, beleza? Agora a parte mais fácil aí, né? Lembrando, esse método, galera, ele pode ser feito na mesa do poker. A galera que é mais antiga no canal sabe como duplicar na mesa do poker, tá? A valentine tem uma, é a mais próxima. Mas a gente não vai usar ela porque as mesas do poker estão todas longe. Então a gente vai duplicar na missão do Monshine. Você vai em progresso. Missões da história. Vim, vi, bebi. Aqui, ó. Na calmaria e na ressaca, você repete ela, beleza? Beleza? Chegamos aqui. Aqui você pode pular essa parte, ó. Cura X. Aqui você pega um cover, né? Aperta Start. Vai aqui no Online, ó. Modo Livre. E troca de sessão. Confirma o alerta. Com o X. Só esperar carregar, galera, tá? As localizações, elas foram duplicadas. Spawnamos aqui. Aonde? Bom, a gente spawnou o próximo aqui, então. Vamos dar sequência daqui mesmo. Galera, o bom dessa missão na calmaria e na ressaca é que você spawna, mano, muito próximo às localizações. Como vocês podem ver, duplicou a localização. Galera, chegamos aqui. E aí, a gente vai vender agora, né? O que que eu fiz aqui? Galera, como eu dupliquei três cartas, né? Então, eu refiz o glitch todo três vezes, tá? Então, o que que acontece? Essas são as localizações aleatórias, tá vendo? Ela deu três itens, mas cada um diferente do outro, tá? Então, é uma das localizações. As três moedas, galera, ó. Só as três moedas lá, deu 60 dólares, tá? Essa ponta de flecha deu 24, as cartas 27 e esse anel deu 49, tá? E esses três aqui, deu na casa aí dos 30, 30 e alguma coisa, tá? Então, eu acho que é uma boa grana, tá? Eu só fiz três vezes aí pra gravar pra vocês, pra mostrar que tá funcionando, tá? Mas, cara, você pode ficar aqui até 9 da noite, tá? Aqui dá pra ganhar muita grana. E desde já, eu espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, deixar o like, o like é importante pra divulgação do vídeo aí, pra que possa chegar aí nos novatos também, que pegaram a profissão agora, tá? Então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, tenho a todos aí. Um ótimo dia, fiquem todos com Deus. Valeu, falou, até mais. E aí E aí